No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do Renato Garcia. Quarta-feira passada, ele conheceu uma garotinha de 11 anos que fugiu de casa para conhecer ele, então ele merece ser homenageado. É, galera, eu não tinha nada de luxo, não morava numa casa grande, não morava numa casa que tinha piscina, não tinha carro, muito menos uma moto esportiva. Eu não tinha nada, e olha o jeito que eu estou hoje, mano. Fala, galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, eu sei que muita gente conhece um pouco da minha história, ou já ouviu falar, mas eu também sei que tem pessoas que não conhecem muito a minha história, porque todo dia chega gente nova no canal, todo dia alguém me conhece, alguém gosta dos meus vídeos, gosta da minha pessoa. E hoje, mano, eu vou reagir a um vídeo que um fã-clube fez para mim, em minha homenagem, mostrando um pouco do meu passado e o passado dos meus amigos. Porque é o seguinte, mano, hoje em dia, eu sempre costumo falar essa frase, tá ligado? A gente vale muito o que tem, tá ligado? A gente é o que tem, mano. Infelizmente, o mundo hoje a gente é tratado assim. Eu não levo isso como algo para a minha vida, tá ligado? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não ligo nada para isso, eu gosto de uma amizade verdadeira, eu gosto de ter saúde, eu gosto de ver minha família bem. E, mano, dinheiro, essas coisas de luxo, é a consequência do meu trabalho, tá ligado? Mas realmente, galera, é para quem não conhece a minha história, eu não tinha nada, mano, nada. Hoje, mano, eu moro numa casa que eu não acredito que eu moro, tá ligado? Juro. Eu acho até estranho eu fazer um vídeo desse, mano, porque eu lembro quando eu assistia televisão e, tipo assim, visitamos a casa do Gustavo Lima e ele falava a mesma coisa. Ah, eu não tinha nada, mas hoje eu moro nessa casa que parece a Havan, que é um castelo. E, mano, é estranho eu estar falando isso porque é praticamente, não é a mesma coisa, não me compara, mas é praticamente a mesma coisa, tá ligado? E a gente que vê de fora assim, acha estranho, acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Igual quando eu tinha minha casa de madeira, eu assisti esses vídeos dos famosos com casa grande, eu falei assim, meu Deus, que bonito, mas eu nunca voltei porque eu sou tão simples, eu sou tão tímido e, enfim, e olha hoje onde eu moro, mano. Mas, enfim, eu pretendo não estender muito esse vídeo, tá ligado? Eu poderia ficar aqui, mano, duas horas de vlog falando como foi minha vida, falar da minha vida braba, como que foi, o que eu fiz, mas a intenção hoje desse vídeo, mano, é você se conhecer um pouquinho mais de mim, tá ligado? É, porque eu sei que tem muita gente que chega no meu canal, tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe, tá ligado? Que, é, então esse vídeo vai ser um pouco pra mim me conectar mais com vocês, tá ligado? Vai ser um vídeo mais íntimo, eu com vocês. Geralmente, a minha vida, é, minha vida privada, né, minha vida social, eu não divulgo muito, galera, sério, mano, o pessoal acha que, que eu sou só os caras do vídeo. Não, mano, eu tenho minha vida social, eu tenho meus amigos, eu tenho minha zoeira, eu tenho meus olenhof, e hoje vai ser essa parte mais íntima com vocês, eu nunca fiz um vídeo desse, desse jeito, tá ligado? E, mano, quem quiser assistir, já deixa o like, tá aí, quem quer um vídeo mais, né, mano, entretenimento, relaxa que vai ter vídeo todo dia pra isso, mano. Primeiro de tudo, mano, tenho que muito agradecer a vocês, tanto pela casa, mano, hoje eu não acredito que eu durmo num quarto desse tamanho, numa cama desse tamanho, e vocês vão entender que nesse vídeo mostra um pouco sobre o meu quarto antigo, tá ligado? Então, assim, é, é, mano, vem comigo, eu vou fazer um vídeo da hora, tá ligado? Vem comigo, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Bom, galera, então vamos lá, o vídeo que eu vou reagir é esse daqui, ó. Bom, eu não assisti muito esse vídeo, tá ligado? Porque eu queria deixar mais pro react mesmo, mas, ó, esse vídeo já foi feito há cinco meses, já tem quase um milhão de visualizações, e o título é, eles não tinham nada, o começo de Renato Garcia e seus amigos. Eu vou falar um pouco dos meus amigos aqui, porque tem muita coisa que vocês, às vezes, não sabem. Mas, antes de tudo, mano, eu queria falar aqui pra vocês, é, que é o seguinte, quando eu, quando eu comecei no YouTube, eu comecei lá em 2011, só que é o seguinte, eu não gravava a minha casa, eu morava numa casa de madeira, e eu não gravava essa casa, certo? É, até porque, mano, é um dos bagulho que eu mais me arrependo de não ter gravado um pouco isso, eu comecei a gravar mais quando a gente se mudou pra um apartamento que a gente ganhou, um dia eu vou contar essa história certinho pra vocês, desse apartamento que nós ganhou do governo, né, mano? Pra quem não sabe, é Coab, aqui na região, eu morei na Coab, porque, pra quem não conhece a Coab, é tipo, é tipo um bagulho que o governo faz pras famílias que estão precisando, tá ligado? Pessoas que, às vezes, tem uma casa que tá caindo e tal, era o nosso caso. Bom, galera, achei o vídeo aqui, ó, eu postei esse vídeo em 2013, mas eu já postava vídeo desde 2011, só que eu nunca mostrei um pouco da minha casa, eu gravava jogo, né, mano? E aqui tá, mano, ó, ó, era um evento que tava tendo, e olha aqui, mano, minha parede, esse aqui é meu irmão, é, mano, a minha, a minha, a minha cortina era meu lençol, tá ligado? Olha aqui, ó, era um lençol, tá ligado? Como eu colocava, mano? Ó, e aí eu tava aqui nos computadores, que esse computador foi foda, mano, na época, comprar, e tava, ó, eu e meu irmão, ó como que o Gui era novo, mano, olha isso, ó, que você olha, o Gui hoje tem 20 anos, ele tinha uns 12, 13, e ele até tira a camiseta pra fazer uma graça, ó, ele é, mano, e aqui você consegue ver ali, era tudo de madeira a minha casa, tá ligado? E aqui, ó, mais pra frente, eu vou mostrar de dia, que esse dia eu madruguei pra fazer esse evento. Olha isso, mano, ó, eu dou meio que um de zoom, tá ligado? Olha aí, ó, meu ventilador, ó a minha casa como que era, galera, ó, toda em madeira, tinha aquele sofazinho ali, ó, telefonezinho aqui, tipo, mano, não faltava nada, tá ligado? Mas não tinha luxo, olha aqui, mano, minha tomada onde ficava, tinha uns rabisco aqui, essa mesinha aqui, vocês vão ver que eu fiquei com essa mesinha mais uns anos ainda, e é isso, rapaziada, acho que, acho que eu mostrei algo bem íntimo, que eu nunca tinha mostrado aqui no canal pra vocês, infelizmente, quem eu falei, eu não tenho vídeo da casa da época, eu tenho algumas fotos, mas não tenho vídeo, e é isso, mano, isso é só pra mostrar como era meu bagulho lá em 2013, morar uma casa de madeira, e infelizmente ainda foi expulso dessa casa. Agora eu vou mostrar esse vídeo aqui, eles não tinham nada, e vamos assistir junto comigo, e vamos ver como que esse vídeo tá, mano. Ó, você pode ver que foi um UFC que fez pra mim, Caçadores de Lentas FC, mano, salve primeiro, quero dar um beijão a todos os UFC, um abraço, um beijo no coração, vocês, mano, que me defendem, vocês que gostam de mim, tem alguns, né, mano, que eu não vou falar nada, mas a maioria, mano, tá de parabéns, quem quer meu bem mesmo, um beijo pra vocês, contem comigo sempre. Vamos lá, então, gente. Parabéns a minha blaga de 10 inscritos. Já começou com esse vídeo que eu tinha zoado o Aruan, mano, hoje, eu não sou um amigo, amigo do Aruan, mas hoje eu conheço ele pessoalmente, às vezes ele já veio em casa, tá ligado? Quando der a oportunidade, a gente dá um rolê junto, e é que nossas rotinas é bem diferente, tá ligado? Mas olha aí, eu zoando o vídeo dele que estourou na época, olha aí, ó. Essa é a minha placa de 10 inscritos. Cara, ó, com o cara novo, mano. Esse rolê, ó, esse rolê aqui, galera, ó, é bom, lembra que eu falei da intimidade, esse rolê que vocês estão vendo, foi no dia que eu fui em umas piscinas, que é que eu perdi casa, mano, eu fui com a minha CG125, a minha fanzinha, e foi mó massa, mano. Cai tempo isso aí, hein. Nossa senhora, mano. Isso aí, às vezes, mano, me dava louco assim, eu pegava, colocava um capacete dentro do carro, que esse carro aqui era o carro do meu pai, era um Gol G3. E eu saía gravando os vídeos nada a ver, mano, já fiz cada vídeo nada a ver. Se vocês querem, mano, tem vídeo meu até privado, se vocês querem um copilado de vídeo meu nada a ver, eu reajo aqui que eu vou dar até risada, porque faz tempo. Ó, esse capacete aqui, galera, esse aqui eu gravei o Clube 99, esse capacete aqui, eu lembro que na época eu paguei trezentão. Mano, pra quem ganhava 900 reais, pagar 300 reais num capacete, era, pra mim, era coisa absurda, mano. Caramba, mano. Eu gosto de ver esses vídeos antigos, tá ligado? Porque às vezes na correria do dia a dia, os meses vão passando, os anos vai passando, e é bom a gente dar uma voltada no passado e dar uma olhada como que eram os bagulhos, né, mano? Fala aí, galera! Ó, cofre da Hort, isso, mano, só quem é antigo sabe, que o meu sonho de infância era o Hornetão, tá ligado? Porque eu assistia alguns canais que os caras tinham a Hort. E esse aí eu tinha feito um cofre, meu ex-sogro tinha feito um cofre, e eu guardava moedinha pra ver se um dia eu financiava uma Hort. E acabou que a Hort era muito cara, mano, muito cara mesmo. E aí começou a surgir alguns youtubers com o XJ, o tiozão também, e foi quando eu... Eu gosto da Hort e da XJ, ligado? Eu gosto das duas motos igual. Mas aí eu pude só comprar a XJ6, ligado? Questão de money também, e era um sonho, né, mano? XJ, Hort, sabe aquela parada, tanto faz? E foi ali que eu me apaixonei pela moto. Mas antes era o cofre da Hort. Era pra ser Renato da Hort. Olha aí. Olha isso aqui, mano, que desgrameira, viado. Eu achei que tava cheio, mano. Olha isso, não tava nem a pau, mano. Tanto de moeda, nota de dois real. Eu achei que ia ficar rico. Deu, sei lá, setenta real. Aí vem a parada. Esse apartamento aqui é um apartamento, se vocês... Esse apartamento hoje em dia, ele mora um amigo meu nele, certo? E se vocês quiserem que eu vou lá visitar esse apartamento, visitando a minha antiga casa, deixa aqui nos comentários. Eu não gravei muito nesse apartamento. E lembra que eu falei, na caixa de madeira, a minha mesinha, o meu computador? É a mesma coisa, galera. É a mesma mesa e o mesmo computador. Só que aqui vocês podem ver, que aqui o pai já tá evoluído. Já tava com cem mil inscritos. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, mano. E meu setup, né, mano? Você tem iluminação? Eu tenho, galera. Eu fiz uma. Essa aqui era a minha iluminação, mano. Eu trabalhava como eletricista, e eu fiz duas caixas com a lâmpada, tá ligado? E pra ver se refletia nos vídeos. E essa aqui era a minha cama, mano. Por isso que hoje eu... Por isso que eu falei da cama que eu durmo hoje, né, mano? Uma king size, sei lá o que chama essa porra aqui. Eu dormia numa belista. Minha irmã dormia em cima e eu dormia embaixo. Minha irmã roncava pra caramba, mano, na época. Hoje é eu que ronco. Que... Tá? Olha aí, mano. Bem, cara, eu sinto até vergonha de mostrar isso, né, mano? Porque... Sabe por quê, galera? Eu falava isso? Porque os youtubers da época, eles estavam muito evoluídos, tá ligado? E eu tava sempre mil passos atrás dos meus concorrentes, que não são concorrentes, né, mano? A gente é uma plataforma e a gente não tem concorrentes. Mas eu posso falar assim, falando de empresa pra empresa. E, mano, os caras tinham, mano... Aquela... Hoje eu escotei em casa o iluminado, o spot, o LED. Mas nessa época, mano, eu não tinha dinheiro pra ter alguma coisa. Então eu criei. Eu fiz meu balão e deu certo. É muito caro. Eu ainda não tenho condição, né? Eu queria fazer um curso. Eu queria até trabalhar na área. Mas eu não tenho oportunidade, né, mano? Beleza. Ele mostrou um pouco de mim. Agora parece que ele vai mostrar um pouco sobre o Thiago agora. A gente vai pros meus amigos. Bom, aquele vídeo acabou. Mas tem um outro vídeo que o mesmo canal fez. Daqui a pouco eu vou voltar nele pra falar um pouco sobre meus amigos. Mas esse vídeo aqui eu acabei de estar assistindo inteiro. Eu queria assistir com vocês de novo, mano. Olha isso aí, galera, ó. Meio que segue a mesma ordem cronológica daquela época, tá ligado? Eu vou explicando pra vocês como foi cada rolêzinho e tal. Esse foi o rolê que eu fui de piscina. Olha como era novinho, mano. Olha isso aí, mano. Tá recebendo 50 reais, mano. Mano. Nossa Senhora. Aí, ó. Volta na mesma ordem, né? Lembra que eu falei do rolê? Agora essa parada aqui, mano. Isso aqui o cara resgatou, mano. Isso aqui eu mostrei pra minha mãe e mostrei pro meu pai. Olha como que eu era novinho. Olha isso aí, mano. Ó. Tô gravando. Aí, ó. Tá vendo isso aqui? Essa aqui era a minha moto. Tá vendo esse carro aí na frente? Dá um zoom aí, editor. Aquilo ali era o carro do meu pai, mano. Ele tinha um Gol G3, eu acho. E tinha acabado a gasolina, mano. E ele tava dando um jeito. Você vai ver aqui, ó. Golzinho. Pra não falar que... Hoje, né, vem a minha mãe de Land Rover, meu pai de Camaro. Acho que é fácil. Ó. Vou até voltar no vídeo pra vocês verem o carro que não aí tinha. Olha aí. É um Gol G3, G2, sei lá. G1, não lembro. E, ó. Olha o meu pai ali, ó. Com a blusa da firma. E você consegue olhar lá dentro, mano. É, aqui, ó. Aqui dentro, a minha mãe toda de branco, de uniforme, que ela trabalhava numa fábrica, mano. Minha mãe sempre trabalhou em fábrica, né, mano. Com serviço geral, essas paradas da produção, que é bem pesado. E meu pai tava com o uniforme de caminhoneiro aqui. Olha lá, ó. Minha mãe lá, ó. Tá gravando, mãe. Tá gravando, mãe. Ó. Tinha acabado a gasolina do meu pai, mano. No meio da rua. Olha lá, minha mãe lá, ó. Com o uniforme, ó. Com o bagulho aqui, ó. Tchau, ó. Não serve aí. Aí, dei tchau pro pai. Cês iam, rapaziada. Ó, vai vendo. Vai vendo. Ó a minha motinha, mano. Só pra vocês entenderem como era a minha rotina, mano. É, de manhã, eu... Eu não sei exatamente essa época, tá ligado? Mas de manhã, é... Eu fazia um curso no Senai, de aprendiz de elétrica. De tarde, eu trabalhava na obra, certo? E de noite, eu ia, tipo assim, eu ia estudar no colégio, tá ligado? Tipo, até... Então, tipo assim, eu acordava às seis horas da manhã e estudava até às onze horas da noite, que era até às onze do meu colégio. Então, mano, estudava de manhã, trabalhava de tarde e estudava de noite. Aí, nesse meio tempo, mano, eu terminei meio que meus estudos pelo Enem. Eu lembro que eu terminei pelo Enem. E... E aí, eu fui contratado pela empresa, mano. Que eu acabei meu curso no Senai. Eu fui laureado da turma. Eu fui o melhor da turma. De tão que eu estudava mesmo. E... E aí, eu comecei a trabalhar na obra em período integral, tá ligado? Daí, foi o dia inteiro. Isso aí, acabei de voltar de serviço. Ah lá, acabei de voltar de serviço. Vamos lá, menos. Seis e quarenta eu saí. Seis e quarenta eu saí, ó. Eu falei isso. É hora de verão, eu achei ainda. Esse aqui, mano, eu tava com os famosos manos da Hort. Eram meus amigos. E o nosso sonho... Nosso sonho, cada um, era ter uma Hort. Era o nosso sonho. Olha a moto que eu tinha, né, mano? Esse aqui é a moto do meu pai. Olha a casa, com a sacola de pão, ó. Pãozinho pra mãe. Olha isso. Olha isso aí, galera. Olha, eu lavando a minha motinha. Olha aí, eu fiz dezoito. Olha isso, mano, ó. Cuidado da minha fã, hein, mano. Esse aqui resgatou o passado, meu irmão. Olha aí, eu fiz dezoito. Estudei só na base da zoeira. Se eu tivesse estudado, levado a sério. Eu acho que eu tô falando o que eu vou falar aqui é porque eu reprovei quatro vezes. Eu queria contar essa história ainda pra vocês. É engraçado, mano. Levado a sério. Ter feito algum curso. Me especializado em alguma área. Hoje eu... Estaria em outro rumo, né? Mas as coisas não funcionam desse jeito pra mim. Eu era, galera. Nessa época, um zero esquerda, tá ligado? Quem me vê hoje... Passa, os vídeos bombando. Quando eu postava vídeo aí, dava... Sei lá, mano. Cinco mil visualizações, tá ligado? Tipo... E tava bem, né? Tava bem. Uns anos atrás eu postava e dava quatro visualizações. Três era minha e uma era da minha mãe, tá ligado? Então, essa época aí, mano... Eu tava muito triste com o meu trabalho. Um bagunicinho. Acho que tava acontecendo algo bem chato no meu trabalho comigo. O pessoal tava pegando bastante no meu pé. E eu tava me culpando, tá ligado? Porque eu não estudei, mano. Eu não me especializei, tá ligado? Isso aí, mano... É que eu não lembro a ordem cronológica certinho. Mas isso aí eu acho que ainda é antes de eu entrar na obra. Eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso, mano. Porque eu tinha fãzinha, trabalhei como entregador. Aí quando eu comprei a minha funk, eu fui pra obra. Acho que foi isso. Infelizmente ou felizmente. Mais ou menos isso. Deus escreve a vida de nós do jeito que tem que ser, né? Nossa, eu nem sabia nessa época, mano, que eu ia virar isso que eu virei, mano. Né? E eu tô aí na tentativa de mudar a minha vida. Tô estudando, tô trabalhando. Vou tentar me formar em alguma área específica. E vou investir nela. Vamos ver. Que era o caso de eletricista, né? Que vai dar. Na obra. Aí eu senti a necessidade de ter... De ter uma moto. Fala como que eu ia ter uma moto. O que que eu fiz? Procurei um emprego. O primeiro passo aí. Amigo, esse é um homem. Que seja bem-vindo a esse novo emprego. Né? E que... Tudo que eu errei no... Nos empregos aí que eu... Que eu passei. Que eu conserte nesse novo, né? Que eu seja uma... Isso. Que eu seja uma nova... Nova pessoa. Uma pessoa melhor. Pra quem... Quem tem dúvida aí do que eu vou entrar. Eu tô... Tô entrando aí pra... Pra ser... Pra entrar na área de eletricista, né? Nessa época, então, eu tava... Lembra que eu falei pra vocês? Nessa época eu tava chateado com o meu emprego de... Eu era tipo um motoboy, tá ligado? Eu tava muito chateado porque o pessoal lá, galera, eles... Eu sempre fui um cara muito brincalhão, mano. Se você me conhecer pessoalmente e pegar uma certa intimidade comigo, vocês vai ver que eu sou muito brincalhão, tá ligado? E esse emprego, mano... Eles não aceitavam muita brincadeira, tá ligado? Tipo, era bem sério. Então, às vezes eu ia fazer uma brincadeira. O pessoal meio que pegava no meu pé. E aí, isso foi me desanimando. É... Ah, mano... Vocês sabem... Quem trabalha mesmo sabe... Nessas empresas aí... Sabe que é cobra comendo cobra, né, mano? Então... E eu... Só que eu não... O problema é eu não sou uma cobra, mano. Não sou uma cobra. Não sou falso. Não tento derrubar ninguém. Então, eu tava bem chateado e... E, mano, eu sei de um emprego bom pra trabalhar na obra, mano. Mas porque eu tava chateado e eu tava querendo... É... Consertar todos os meus erros que eu tinha feito num emprego novo, mano. De real? É aquele bagulho, mano. Não desiste nunca, mano. Eu sempre... Pode ver. Aí eu não tinha nada, galera. Ó, a minha moto aí era financiada. Eu tinha dinheiro pra comer um pastel, mano. Tá ligado? Então, mano... Não desista. Pode ver, mano. É eu saindo de uma oportunidade boa. Eu tava ganhando bem pra ganhar menos. Mas tentando algo que eu ia ser feliz. Porque dinheiro não é tudo, mano. Mas mesmo assim, nessa época, eu não poderia ter feito isso. Vou... Vou pegar firme nessa área. Aprender bastante. Me formar um ótimo eletricista, né? Quem sabe a gente tá ativando futuramente. Você nem sabia, hein, viado? Eu ia sonhar com o mundo quando você ia tentar. Você nem sabia, hein, Renato? Vamos com tudo, velho. Vamos trampar, vamos dar o melhor de nós, né? E vamos crescer o canal, vamos mudar de moto, se Deus quiser. Então, meu celular não aguenta, ele é bem... Olha, mano, que é o que eu falei, mano. Sim. Eu falo que eu consegui dizer que... As palavras têm poder, mano. Cara, essa é... Eu precisava assistir esse vídeo, mano. É... E é isso, mano. Você trabalha na obra, depois de dois anos trabalhando na obra, virou... Começou a virar o YouTube. Quem diria, mano? Essa hora aí, galera, você pode ver pelo jaleco. É o jaleco do Senai aqui, da minha cidade, que é onde eu cursava. Então, eu já tava trabalhando como eletricista. Vamos ver. Tá aqui no bolso. Deixa eu pegar pra vocês dar uma olhada nele. É um Galaxy S... Olha o celular que eu tinha. S2, ó. Olha isso aí. S2, tudo riscadinho. Trabalho em compra, né? Eu tinha um Galaxy S2. Hoje, mano, eu tenho um iPhone 12... Que, mano, sei lá... O preço desse iPhone é o preço da moto que eu tinha nessa época. Eu tinha um Galaxy S2, galera. Tá ligado... Mano, você tá ligado isso, velho? Você pode ver que o bagulho aí... Não é teatro, tá ligado? É real, mano. Ó, você pode ver que o bagulho tá tudo sujo, meio que de cimento, mano. Eu preciso dar uma olhada nele. Olha isso aí. É um Galaxy S2, ó. Um Galaxy S2, tudo riscadinho, porque eu trabalho em compra, né? Olha, olha o horário aqui, ó. Tudo riscadinho, porque eu trabalho em compra, né? 7 e 17. Olha lá, ó. 7 e 17, mano. O Galaxy S2, tudo riscadinho. 7 e 17 da manhã, eu indo pro curso. Trabalho em compra, né? Só que é guerreirão, hein? Só que ele aguenta minhas mensagens particulares. Só que se começar a pitarei de muitas conversas, velho. Muito vídeo. Só que se começar... Sabe? Queria ver o One aqui, mano? Eu não consigo, mano. Ah, não consigo ver o One, mano. Conversa, velho. Muito vídeo. É só voltar no vídeo, né? Não, não é nada. Então, me desculpem, galera. Espero a situação melhorar pra mim. Não tá tão boa a situação, mas também não tá tão ruim. Sou muito feliz com o que eu faço. E não importa se eu ganho ou não ganho, tamo aí. E é nóis, hein? Caralho. Olha aí, mano. Esse macacão aí eu emprestei de um amigo, mano. Esse macacão aí eu nunca na vida sonhei. Podia ter um. Seis mil reais vale uma porra dessa, mano. Pra mais hoje, né? Olha aí, eu emprestei só pra fazer esse vídeo, mano. Essa casa aí, galera, ela é... Foi... É quando eu namorava ainda, antigamente. Aos cinco anos atrás. Minha primeira namorada, tá ligado? E aí é a casa dela, né, mano? Eu vivia mais ali do que na minha casa. Pode ver, mano. Aí eu ainda tô aqui, eu queria até... Na área. Mas eu não tenho oportunidade, né, mano? Agora, olha esse vídeo, mano. Pra meio que encerrar a minha história. Presente. Ó, meu irmão. Aí já é o apartamento onde eu falei que eu morava. Eu dei uma S... Sabe aquela SJ4000 can, tá ligado? Na época era tipo 400, então. Era caro já pra mim, mas... Eu dei pro meu irmão iniciar no YouTube dele, mano. É tudo. Pra você. Ah, meu irmão tinha o cabelão, mano. Eu sabia que você veio... Foi isso, mano, meu irmão. Ah lá, como que ele ficou feliz, mano. Eu sei. Mas é uma surpresa, você não sabia o que ia ganhar. Ficou feliz, hein, mano. O Renato, rapazada, pra quem não acompanha há muito tempo, ele me deu a minha primeira câmara. Ele me deu a minha carteira de motorista. Ele ajudou a minha família da minha primeira moto, que é uma CG350. Ele me ajudou a escolher o carro do canal, que é o Jetta Stage 3. Ele foi muito boladão. O Renato, ele é meu professor. Ele me ensinou tudo. Me ensinou a ser o Gui Nobre, que vocês me conhecem. E ele me ensinou a ser o Guilherme, que eu sou hoje, na minha vida pessoal. O segredo é não desistir. Pronto, mano. Porque eu falei essa frase, né, vocês... Eu vou colocar... Essa frase vem aqui, ó. O segredo é não desistir, mano. Rapazada, vocês viram um pouco aí, um pouco da minha... Mano, é muito pouco da minha história. Eu tenho mais dois mil vídeos pados. Então imagina o tanto que eu já me... Eu usava os meus vídeos, mano, meio que pra desabafar, tá ligado? Eu usava os vídeos meio que... Como eu não tinha nenhum amigo, mano, meus empregos eram todo mundo querendo derrubar o outro. Eu não podia desabafar. Então eu usava o canal meio que pra desabafar. Então eu gravava quando eu tava triste, eu gravava quando eu tava feliz. Mano, mas quem dirim, mano? Vocês podem ver que o bagulho é hoje, mano. Que eu falei. Hoje vocês me vêem num quartão desse, uma camona dessa, um computadorzão desse. Numa casa, mano, enorme, de frente pro lago. Hoje, aqui, mano, pra quem não sabe, né, Bruno? É a melhor região de Londrina, né? A gente tá no alto aqui. No ar, no ar. No ar. Hoje vocês me veem assim e falam, ah, o moleque é playboy, moleque não sei o que. Porque, mano, vocês não sabem de nada, vocês que falam isso. Não sabem de nada. O moleque é, nasceu rico, ganha muito dinheiro, mano. Vocês não sabem de nada mesmo. Eu sempre costumo falar, mano, pra quem pergunta, mano, qual que eu consegui de morar nessa casa? Primeiro que eu, sozinho, eu nunca ia conseguir morar nessa casa, né, mano? Eu moro em seis pessoas. E seis divide a conta igualmente. Então, é caro, mas não fica tão caro como se fosse sozinho. Então, mano, meu passado é esse. Agora eu vou um pouco... Eu não vou tão a fundo no passado dos meninos, mas eu queria mostrar um pouco da história deles, tá? Porque de todos os meus amigos que estão aqui, nenhum era youtuber. Todos viraram youtuber por causa de mim. Só tem um, em exceção, que era já youtuber, mas o resto já virou tudo youtuber por causa de mim. Vou mostrar pra vocês. Bom, eu voltei agora pra aquele meu primeiro vídeo. Vou falar agora um pouco sobre meus amigos. Vou até deixar meu like aqui, mano. Vamos lá. Esse aqui é o Thiago Reis. Fala, galera, beleza? O Thiago Reis aqui com o almoço de quinta-feira. Começamos aí mais um por dentro da oficina, beleza? O Thiago não tinha essa oficina, até que partes. O Thiago, galera, ele começou o canal por causa de mim. O Thiago não era, mano. O Thiago era só um vendedor de loja, de motopeças, tá ligado? Ele era isso, mano. Mas eu enxerguei um futuro no Thiago muito grande. Inclusive, o Thiago sabe. O Thiago nunca acreditou em mim, mano. Tipo, não é que ele não acreditou em mim. Tipo assim, ele não acreditou o que eu falava pra ele. Porque eu falava, Thiago, você tem futuro, mano. Larga motopeças. Ele não largava. Hoje eu costumo falar que o Thiago tá até atrasado. Mas era pra ele tá muito mais bombado. Porque o Thiago, ele tem, mano. Ele tem a parada, mano. Ele aprende fácil. Ele é meio... Eu sei que o canal é novo, tá? Ele chegou aí aos 3 mil. Ó, 3 mil inscritos. 3 mil inscritos. Olha o naipe, mano. Ele morava numa casa, mano, germinada, tá ligado? Hoje ele mora lá numa mansão, num condomínio fechado. Né, mano? A mulher dele tá toda siliconada, bunduda, vestiu na mulher. Quem vê o Thiago nessa época, filho? O vaca magra vem agora. Fala que ele sempre foi assim, negativo, mano. Olha o estúdio dele. O Thiago já era um pouco mais pra frente. Já era mais evoluído que eu ainda. Ele começou... Começou bem, tá ligado? Já tinha uma loja. Mas mesmo assim, ele era bem pobre, bem simples. Trabalho aí, a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Aí, ó. Ele, a Tamires, a mãe dele, ó. Aí, ó. Novão. O Thiago, galera, você tem noção? Nessa época, ele tinha 25 anos de idade quando eu conheci ele. E hoje eu tenho essa idade. Hoje eu tenho 26 anos. Com 26 anos, ele teve a filha dele. Hoje eu tenho 26, eu não tenho minha filha ainda. Mas é isso, Thiagão. Thiagão, você me deve muito, mano. Você me deve muito, mano. Eu trouxe você pra essa vida, mano. O Thiagão acreditou... Acreditou na... Depois de um tempo, ele demorou. Mas depois ele acreditou em mim. Ele veio comigo. Ele veio morar comigo, assim, né? E hoje, mano, ele é estourado. Inclusive, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá lá em São Paulo comprando um carro novo dele, que eu desconfio que seja um Audi TT, mano. Um carro a mais de 200 mil reais hoje, tá ligado? Ele andava de A3 bomba. Então, Thiagão, tá comigo. Esse é o passado do Thiago. Hoje ele é, mano, bombado. Vamos para o Renan Fiorini, que eu falei pra vocês. Ele era o único cara que era youtuber. Mas era um youtuber de poucos inscritos. Ele tinha muito poucos inscritos, mano. Ah, beleza, que é o Maravilha. O canal dele, mano, era Maravilha Gameplay. E uma das coisas que, quando eu trouxe ele pra dentro de casa, eu falei pra ele mudar o nome do canal, mano. Eu falei pra botar o Renan Fiorini. Ó, vamos ver. O Renan também. O Renan que é não. Né, o pai dele mexe com fazenda. Tipo assim, eles não são ricos. Mas já tinha uma condição, acho que de todas as famílias, é o que mais tinha a condição melhorzinha, melhor, assim, de todas, né? Ela tinha a mão de trilha. Um pessoal muito simples também, muito da hora. Mas pode ver piscina. É. Mas pode ver um cara muito simples, ó. Olha, era mais do motocross. Hoje ele deu uma abandonada. Hoje ele tem patrocínio, mano, de roupa, de bota. Hoje ele é estourado, mano, no motocross. O maior irmão dele era pequenininha, na Júlia. Eu sou muito fã do Mike. Eu sou muito fã do Renato Garcia, inclusive, também. Que é aqui da minha cidade. Ele era meu fã e hoje ele mora do lado do meu quarto, mano. É uma mesma cidade dele. Então, eu acho muito difícil ele estar assistindo o meu canal. Que é um canal pequeno. Mas, se vocês derem força e derem o like, comentar aí. Eu acredito que esse vídeo chegue a ele. Caralho. Eu nunca tinha assistido essa parte. Eu vi aqui agora, mano. Eu nunca tinha. Hoje ele mora do meu lado, mano. Você viu que ele pediu para os inscritos dele ir lá no meu canal. Eu conheci o Renan através do Home Street, mano. Vamos lá. Agora vamos para o Léo. Mas, antes de tudo, eu quero falar... Vamos finalizar o Renan. Renan, eu peguei ele com... Tinha 10 mil inscritos, 30 mil inscritos, lembra? O canal dele já nem funcionava mais. E, mano, ele é um cara, mano. Que ele me escuta muito. Então... Tipo, galera, eu sou youtuber há mais de 9 anos. Então, imagina a experiência que eu tenho. A carga, tipo assim... Não adianta. Brunão, quem eu botar a mão e dar as dicas, não adianta. Vai dar bom. É o patrinho, né, mano? Eu tenho... Não adianta. Eu tenho a receita, pai. Não existe. É uma receita, mano. Imagina que o youtuber é uma receita. Se você não souber a receita, mano... Vai ficar patinando. Eu patinei por anos até eu aprender a receita. E o Renan me escutou em total em tudo, mano. Lógico que ele tem uma menos frequência de vídeo. Que é uma parada que eu não curto muito. Eu falo pra ele. Ele é muito, tipo, de tempo, assim. Mas, mano, ele é estourado. Tá com uns inscritos já, o Renan? Mais de 4 milhões. 4? Mais de 4 milhões. Tá louco? O Renan, esquece, pai. 4 milhões de inscritos hoje mora do meu lado. Olha esse vídeo, mano. Pra você ter noção. Ele tinha 30 mil inscritos. Então, é um cara que me escuta muito. É um cara aí... 4 milhões e 200 mil inscritos. Caramba, mano. Vem com o pai, mano. Vem com o pai. Eu vou fazer um curso pra vocês, mano. Vocês vão ficar igual meus amigos. Agora, Léo. Antes de começar de tudo. Eu falei, Léo, cria um canal nesse dia. Eu tava nesse dia aqui na oficina com ele. Junto com o Marcelo. Falei, cria um canal. E, ah, será? Será? Eu emprestei a minha câmera pra ele. Essa é a minha câmera. E ele não conseguia falar um A na câmera dele. E quem iniciou o primeiro vídeo dele fui eu. Pode ver. Ó, nós falando pra ele. Mano, quem que é você? Você pode ver o desespero dele. Ele não sabia que... Ele, mano, ele tinha... Mano, ele era muito tímido. Muito. Acho que cortaram a parte que eu fiz do Léo. Vou depois colocar a parte do Léo. E aí, seus zoados? Aqui, ele já tava mais evoluído. Nessa época, o Léo já tava melhor, mano. Quem tá falando mais, ele já tá mais evoluído. Nossa, boquinha. Beleza. Agora eu vou fazendo o Léo. Eu queria achar o vídeo do Léo, mano. Mas o Léo sabe, mano. O Léo... Eu iniciei o primeiro vídeo do Léo, tá ligado? E o Léo também é um cara que me escutou bastante. O Léo, ele é um dos meninos mais... É um dos primeiros meninos. Foi o Léo e o Thiago que veio comigo. Mas o Léo que veio morar comigo mesmo. Enfim, foi um cara que, mano, me escutou muito. Hoje, ele realmente mora do meu lado. Que é essa porta aqui. É meu banheiro. Depois do banheiro, é a dele. E hoje, ele tá estourado. Tá de jaguar. O Léo também tinha uma condição um pouco melhor da minha. Ele já tinha uma hornet, né, mano? Mas ele sempre trabalhou desde... Ele não era rico. Hoje é, né? Enfim, vamos pro Boquinha agora, mano. E aí, galera, aqui é o Boquinha. Eu não tô ouvindo falar que esse... Tá lá, ó. Tem que fazer um barulho. Não deixa eu fazer ainda. Nossa, o Luque era mal. É, o Boquinha também já era youtuber, mano. E aí, galerinha do YouTube, aqui é o Boquinha na área. Hoje eu vou dar uma olhada o quê? Isso mesmo, de bike. Skate aqui. É meu parceiro, meu. Vou te contar a história do Boquinha. É uma história bem legal também. Ficou um pouco ansioso. Ó, esse aqui, quando ele foi morar comigo. Eu tô um pouco com vergonha ainda. Eu não tenho tanta intimidade com a cama como os meninos e tal. Enfim, falar um pouco do Boca agora, né? O Boquinha hoje mora com a gente também. E na época era o seguinte. Eu tava indo pros Estados Unidos. E aí eu fui com o Edu Coff. E quem gravava com o Edu, às vezes, né, mano? Às vezes era o Boquinha. Mas gravava por amizade. E quando eu voltei, o próprio Edu falou pra mim. Meu, dá uma oportunidade pra algum dos meninos aí em Londrina e tal. E eu falei, mano, eu tô pensando em cantar o Boquinha pra me ajudar aqui em casa a gravar e tal. O Edu falou, mano, peguei. Era um cara super da hora. Então foi meio que... Eu tive meio que... Eu peguei o Boquinha do Edu Coff, tá ligado? Só que com a autorização do Edu, né, mano? Tirei, então, o Edu lá do Edu. Entre os Boquinha, então, né? Pagava um salário pro Boquinha na época. É um salário bom, né, mano? Ele nem trabalhava. E ele ficou algum tempo, algum tempo. Daí, mano, ele começou a se virar no YouTube. Daí ele pediu a oportunidade de morar com a gente. E desde então, ele morou... Ele não morou nessa primeira casa, morou? Ele não tinha um quarto nessa primeira casa. Ah, ele não tinha um quarto, né? Mas na segunda, ele pediu um quarto. Aí foi... Não, na segunda, o Roma saiu da casa. E aquele quarto, mano, não ia ser mais alugado. Tem uma batalha de quarto sobre aquele quarto, lembra? Isso, aí o... Entre o Miguel e o Boca, quem ia morar com nós. Aí o Boca ganhou. O Boca queria o quarto. Não tem tanta intimidade com a câmera, com os meninos e tal. Para o Roma, vamos ver. Ó, Romão, esse vídeo aqui... Nossa, eu lembro quando eu assisti esse vídeo dele, mano. Ó, lá em Sertanópolis. A casa dele. A casa da mãe dele. A casa da mãe dele é igual a caixa de vó, né, mano? Você vê um monte de colchão, assim. Quando eu ia lá, mano, era muito gostoso, mano. Ai, cara, o que eu fiz aqui? Mexendo a mão dele. O Roma sempre foi meio que mecânico. Bom, aqui não mostrou muito o Roma. O Roma também, galera. Conheci desde o início. É um cara que veio comigo desde o início, assim. Hoje, faz um tempo que eu já não vejo ele, né, mano? A gente realmente seguiu por caminhos muito distintos. Ele saiu da nossa casa. Um dia eu queria contar a história certinha de tudo que aconteceu mesmo. Mas, um dia eu explico pra vocês tudo mesmo. Mas, é... Ele saiu da casa. Tipo, ele foi morar meio que sozinho com a namorada dele. Hoje, se eu não me engano, ele tá praticamente morando com a namorada dele. Então, é... Inclusive, ele tá me devendo uma visita aqui em casa. Foi um mal roxo comigo. É... Ele ia vir semana passada, eu acabei viajando. E é isso, mano. O Roma, ele ficou comigo até o início da segunda casa. Depois, ele já não tava, tipo, tão feliz ali, tá ligado? E ele quis sair e... E tentar um bagulho novo, uma nova etapa da vida dele. Então, ele saiu. E aí, quem entrou no lugar do quarto dele foi o Boquinha no caso, né? O Roma é um cara que eu conheci, mano, muito simples, muito humilde. Ele nunca foi muito ganancioso, tá ligado? É... Não é ganancioso, como eu posso falar? Ele nunca foi tão ambicioso assim, tá ligado? Eu sempre sou um cara muito ambicioso. Eu quero ter os bagulho, eu vou atrás. Ele nunca... Tipo, ele sempre meio que... É... Foi muito feliz com o que tinha, né, mano? Ele queria uma host, né? Porque hoje ele teve uma host. Teve XT, teve XJ. E vendeu, sei lá, o que ele tá fazendo. Mas, é isso, mano. Hoje, o Roma faz um tempinho que a gente não se vê. Até porque, que nem ele, mano. Tá marcando na mão dele, eu moro aqui. Mas, eu vou ver se ele vem essas semanas aqui pra casa. Pra ele conhecer a casa, que ele não conheceu ainda. Fazer esse vídeo. Mostrei a casa pro Roma. E aí, é uma pena, né, mano? Porque não era pra ele estar aqui com a gente. Mas, se ele estivesse aqui não estando feliz, não adianta de nada, né, mano? Porque é o seguinte, morar com um amigo é foda, mano. É, são pessoas com personalidades diferentes. Então, eu me dou muito bem com meus amigos. Mas, se tiver um bagulhinho ali, mano, pode ser que não dê certo. Qual é o Gui da Bike aqui? Era Gui da Bike o canal, mano. Era você aqui do Gui da Bike. O vídeozinho hoje vai ser eu, meu irmão. A gente vai fazer uns salves no próximo vídeo. Deixa aí no comentário aí e é nóis, beleza? Vai eu e ele responder. É isso aí, galera. Deixa o seu pedido de salve aí nos comentários do vídeo dele. Fala, galera. Isso tanto tempo. Nossa. É isso, mano. Chega, 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 chega. É isso, galera. Que nem eu falei, até que eu estendi bastante esse vídeo, mas não quero... Eu posso estender aqui e ficar, mano, que nem eu falei, duas horas falando sem parar sobre nosso passado. Mas dê um rápido, né, mano? Como posso falar? Um resumo. É, um resumo da vida de todo mundo, né, mano? Você sabia meio do meu passado? Você já tinha ouvido falar... Mano, bem pouco, assim. O que você tinha ouvido falar? Ah, que você começou com a 160, que você gravava... 160? 125, galera. 125? Era mesmo ainda? 160 é nova, mano. Caramba, mano. 160 eu tava estourado. Todo por dentro, mas, mano, é uma superação muito top, mano. E igual você falou, mas se você consegue, os moleques conseguem, qualquer um de casa consegue, é só acreditar no seu sonho que eu desisti, né? Nunca desistir, mano. É isso, galera. Mas é isso, mano. É no teto, nunca desistir. Você acorda, abre os olhos, nunca desistir. Vou fazer, mano. É isso, rapaziada. Mano, hoje eu moro nessa casa, mas nunca foi assim. E é isso, mano. Eu gostei de assistir esses vídeos, me deu até uma nostalgia. Eu vou ver se... Fã-Clubes, façam mais vídeos assim. Fazendo favor. Pra mim fazer um vídeo reagindo de novo. Caça mais a fundo. Vai caçando uns bagulhos. Eu achei legal pra caramba. E é isso. Esse vídeo é mais pra vocês terem conhecido mais um pouco de mim. Mano, tamo junto. Lembrando, meu site, lojarenatogarcia.com.br. Uma coisa também, eu não imaginava ter loja. E hoje é uma das 10 lojas que mais vende roupa no Brasil, mano. A minha loja tá entre as 10 que mais vende roupa no Brasil, ó. Tênis, camiseta, tudo. lojarenatogarcia.com.br. E eu também tenho um jogo, mano. Nossa, quem diria, mano? Mano, eu vou deixar o link aqui da descrição também do meu jogo. Renato, quer ser sobrevendido no Herói. Tanto pra Apple, Android, iOS. Só falta um filme agora. Só falta um filme. É verdade. Então, mano, faixa aí também o meu jogo. É totalmente grátis. Vai lá, joga. E é isso, rapaziada. Tamo junto, velho. Parabéns, Renato, por você ter conquistado suas coisas. Você merece tudo de bom. Eu fico feliz que, mesmo que o Elton não é seu pai de sangue, mas mesmo assim você considera ele, até porque ele cuidou de você e da Dani, mesmo só sendo o pai do guinobre. E aí Música